Oi turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de história e hoje o nosso assunto é a continuação da aula passada, que é Egito Antigo, eu espero que vocês gostem hoje nós vamos falar mais dessa parte social, eu gosto mais de falar dessa parte social então hoje nós vamos ver qual eram os grupos que eram estabelecidos ali no Egito Antigo os grupos que estavam vivendo, que dividiam ali o Egito Antigo, então vamos lá o primeiro, a primeira pessoa, não é nem o grupo em si, mas a primeira figura importante que nós devemos falar é sobre o faraó, o faraó em outras palavras seria o rei pra gente, lembra lá da monarquia o cara que tem mais poder numa monarquia é quem? É o rei no Egito Antigo nós tínhamos também uma hierarquia, ou seja, pessoas que estavam lá na base que tinham menos poder e pessoas que estavam no topo da pirâmide social que tinham mais poder então o faraó era aquele cara que tinha muito poder, parecido com um rei então o faraó aqui no Egito vai ser justamente isso, vai ser o rei e aí o faraó, ele não era, ele era mais do que uma pessoa que tinha origem divina ele era um próprio deus na terra, então imagina aí um cara que ele não é só uma representação de deus, ele é o próprio deus na terra então é claro que a sociedade tinha o faraó, tinha obediência pelo faraó além do respeito político, era um medo de estar ofendendo o próprio deus e como eles acreditavam que se ofendessem os deuses teriam castigo, já que eles eram politeístas como se ofendessem os deuses tinham castigo, você ofendeu o faraó, você estava condenado a castigos, a pragas inclusive talvez até de não entrar na imortalidade, eles acreditavam na imortalidade então aqui o faraó, ele era muito mais do que um ser de origem divina ele era o próprio deus na terra, inclusive chamavam de oros na terra e condenava, ele coordenava, perdão, ele coordenava o império, construções de obras públicas lembra lá que a gente falou lá na aula passada sobre o antigo império nós temos o antigo império, o médio império, o novo império o antigo império era responsável pelas grandes construções aquele período que os faraós construíram muitas coisas construíram o Egito, estabeleceram pirâmides eles fizeram grandes coisas então os faraós eram esses que coordenavam essas obras públicas grandes construções, esfinges, pirâmides tudo que precisasse fazer, qualquer construção, qualquer obra pública vala, canais, limpar ruas, limpar certas instituições quem coordenava, quem mandava era o próprio faraó ele também era comandante do exército então ele tinha todas as forças do exército qualquer militar que existisse no Egito estava submetido ao faraó então vocês estão percebendo aqui que era um cara que tinha muito poder ele não estava de brincadeira qualquer momento ele podia se revoltar e aí se o faraó se revoltasse ele tinha toda a polícia ali ao seu comando tinha todos os militares no seu comando então era um cara muito temido não só por ser o próprio Deus mas também por ter uma força militar muito grande então vocês estão vendo aí que ele era quase intocável era um cara muito, muito respeitável tipo alta mesmo, patente era um cara no topo da pirâmide social então nós vamos ter aí também a função do faraó como um juiz supremo então ele era o cara não tinha uma constituição ele que ditava as leis no império dele se dissesse que era proibido sentar todo mundo ficava em pé porque o faraó ele era o cara ele era o juiz ele era a lei não tinha constituição aqui nessa época constituição são as leis daquele lugar leis daquele país e aqui quem era a lei era o faraó então morria o faraó o próximo faraó poderia continuar o legado do pai ou então podia fazer completamente diferente fazer o que ele tinha vontade ele era a lei ele era o juiz ele que condenava aqueles que ele achava que era injusto e ele libertava aquele que também achava que era justo tinha também um livro de orientação o livro dos mortos, o livro dos vivos mas o faraó estava acima de qualquer lei de qualquer orientação ele podia fazer o que ele quisesse então ele também era o dono de todas as terras do Egito então mesmo que tivesse o camponês aquela terra a família toda ali trabalhou a vida toda ali os avós os tataravós mas o faraó era de conhecimento geral que o faraó era o verdadeiro verdadeiro dono daquelas terras então a qualquer momento ele podia tirar aquelas terras dos camponeses podia tirar a propriedade a casa de um artesão de um carpinteiro porque ele era dono de tudo que estava naquela terra do Egito até do que foi construído em cima dessa terra então ele era dono de tudo que existia no Egito não era à toa que ele acumulava muitas riquezas ele era muito rico e aí nós vamos ter também a cobrança de impostos por quê? porque se a terra no imaginário deles se a terra é do faraó ele tinha direito de cobrar imposto dessa terra como se fosse um aluguel se você mora de aluguel você sabe que você está morando ali mas a casa pertence a outra pessoa é de outra pessoa então essa pessoa cobra uma taxa todos os meses para você, para sua família então é mais ou menos isso o faraó como ele era dono de todas as terras ele tinha direito de cobrar imposto daquilo ali daquelas terras que as pessoas estavam usando para plantar para poder morar para poder usar de diferentes formas e ele também são os faraós que vão fazer grandes túmulos esfinges sarcófagos e é interessante porque nós temos mais informações dos faraós do que dos outros porque os faraós eles vão fazer questão de mostrar o poderio deles eles vão escrever nas paredes até por uma questão religiosa que nós vamos ver mais na frente mas eles escreviam informações na parede mandavam os seus escribas fazerem eles eram os caras que faziam túmulos de forma de pirâmide aquelas pirâmides do Egito eram túmulos para faraós eles queriam mostrar que eles eram poderosos até mesmo depois de mortos eles acreditavam na imortalidade da alma então eles construíram pirâmides enormes para mostrar que eles eram poderosos e também esfinges de mais de 72 metros de altura e sarcófagos de tutacama o que nós vamos ver mais na frente é igual aquelas bonecas russas não sei se você já viu aquelas bonecas russas que você compra e aí você abre e tem outra bonequinha dentro aí abre e tem outra bonequinha dentro a mesma coisa era o sarcófago de tutacama tinha uns três pelo menos sarcófagos que a gente vai ver melhor na próxima aula e aí o que estava mais exposto o de fora era de madeira depois foi refinando alguns metais no segundo e no último sarcófago era de ouro maciço com pedras preciosas com rubi com safira era a coisa mais linda do mundo aquela coisa brilhante pra que gente? pra mostrar que era poderoso então os sarcófagos os faraós eles faziam questão de deixar registro da presença deles eles faziam questão de deixar a presença deles no mundo a toa que é uma das civilizações mais bonitas do mundo então os altos funcionários aí são pessoas importantes na sociedade do Egito então eu trouxe pra vocês hoje três grupos além dos altos funcionários de pessoas importantes do Egito que depois do faraó nós vamos ter esses grupos aqui que é o vizir o escribo e o sacerdote então o vizir ele tinha uma posição de destaque no Egito inclusive depois do faraó ele era o cara ele era o cara de destaque ele era o cara que administrava a polícia ele que comandava a polícia então se tivesse qualquer problema ele ia lá resolver é claro que o faraó era importante mas o vizir fazia todo o trabalho o faraó ele tinha ali algumas situações que era preciso ele demonstrar poder mas no dia a dia no cotidiano quem fazia mais o trabalho do faraó era ali o vizir era considerado como o braço direito do faraó era aquele cara que chefiava a polícia que controlava a justiça era o cara que controlava os impostos ou seja quem aqui ia ser o cara que ia dividir as funções para cobrar o imposto era o vizir o vizir recebia esse dinheiro só que aí o vizir ele não vai colocar aquilo por escrito vai ter um funcionário devido para poder colocar essa parte burocrática que era quem eram os escribas então os escribas vão ser aqueles que começaram a estudar desde os 5 anos de idade então para vocês terem uma noção estudar não era para pobre estudar era para pessoas de classe alta de pessoas ricas de pessoas poderosas então essa questão de acesso à educação pública acesso à educação aos mais pobres é algo que foi conquistado bem recentemente tem muitas pessoas que nem aproveitam esse direito conquistado muitas pessoas antes da gente lutou para que esses direitos fossem constitucionais para que a gente tivesse esse direito à educação à educação pública que deveria ser de qualidade e enfim nós estamos melhorando a cada ano mas estudar era para ricos o escriba que era da classe alta da sociedade egípcia depois do vizir depois do faraó vinha aí os escribas os sacerdotes então os escribas começavam a estudar desde os 5 anos de idade eram escolas especiais para eles onde eles aprendiam cálculo leitura e escrita leitura e escrita não é a mesma coisa não tem gente que sabe escrever mas não sabe ler não consegue interpretar não consegue codificar ali as grafias os grafos e eles também controlavam essa parte econômica essa parte administrativa ou seja saber quanto entrou de dinheiro quanto saiu quantos cereais tem no celeiro quantas ovelhas tem quantos bodes tem enfim ele que controlava ele botava por escrito era a parte burocrática é a parte administrativa ali do Egito e fora as outras contas essas escritas egípcias que tem sarcófago essas escritas que tem nas paredes egípcias são responsáveis por isso os escribas também o sacerdote eles eram responsáveis por todo o serviço religioso e a religião aqui no Egito é muito importante eles acreditavam na imortalidade ou seja o corpo eles claro a gente vai falar isso não em outra aula mas o corpo ele ficava ali descansando esperando o retorno do cara que viajava para buscar passava o labirinto chegava até Osíris e quando passava pelo julgamento ele poderia retornar e levar todas as coisas da sala que ele era enterrado para o outro mundo o mundo dos mortos e aí quem fazia esses rituais depois que a pessoa morria era o sacerdote mas tem uma condição só fazia só preservava o corpo mumificado aqueles que eram mais ricos os mais pobres nem enterrado era tem registros que ainda hoje arqueólogos encontram fósseis de pessoas que estavam trabalhando na construção das pirâmides os mais pobres escravizados camponeses que quando eles passavam mal eles passavam mal eles simplesmente caíam ali na base da pirâmide e eles ficavam ali tanto é que passaram-se muitos anos e os arqueólogos encontraram esqueletos fósseis ali ao redor das pirâmides por quê? porque apenas eram mumificados feitos rituais cúnebres aqueles que eram mais ricos e aí é claro que entrava um dinheirinho no templo porque eles administravam o templo e quando eles faziam esses ritos os mais ricos entravam com algum dinheirinho claro que não é a moeda aqui ainda são as produções são riqueza aqui no Egito não tem moeda então se fosse um artesão dava uma peça de seu trabalho de seu artesanato se fosse o camponês dava uma parte do seu cereal se fosse o faraó inúmeras riquezas tinha o faraó então podia dar qualquer coisa que o faraó tivesse então os sacerdotes eles eram ricos por quê? porque aqueles que procuravam os ritos fúnebres ou então qualquer rito religioso entrava com uma parcelinha da produção e entregavam e entregavam para o sacerdote outros grupos que não eram da classe alta mas também não estavam na base da pirâmide social aqui eram os artesãos eram os comerciantes e os militares então nós vamos ter aí esses grupos eles estão no meio da pirâmide se fosse ali já no século XIX quando Karl Marx vai elaborando ali a teoria da classe média da classe burguesa proletariado nós iríamos dizer que aqui seria a classe média da sociedade da sociedade egípcia mas como ainda não tem Karl Marx a gente vai dizer aqui que eles ficam ali intermediando a pirâmide social que é o quê? artesãos que eram carpinteiros ferreiros joalheiros inclusive eu não sei se você sabe na história de Jesus quando fala que José pai de Jesus pai da terra de Jesus era carpinteiro carpinteiro não era uma função de assim pobre pobre era uma função que tinha uma condição de pelo menos participar dos ritos religiosos então o carpinteiro aqui na antiguidade não estava lá embaixo também não estava lá em cima estava no meio então carpinteiros ferreiros joalheiros e quais eram as matérias-primas mais valorizadas nessa época pelos egípcios a madeira a madeira fazia muitas coisas fazia móveis fazia navios fazia diversas peças o adobe era os tijolos que eram usados para a construção das pirâmides das casas dos camponeses inclusive nas casas dos camponeses não tinha muitos móveis não era só ali a construção eles faziam tipo um terraço não é como se fosse um puxadinho em cima e eles não dormiam dentro da casa eles dormiam fora que era mais fresquinho e aí isso as matérias-primas mais procuradas era a madeira o adobe o ferro para fazer várias armas feitas de ferro que já estão na idade dos metais já estão fabricando algumas armas de metais o papiro porque os egípcios eles não vão ser iguais a mesopotâmia a mesopotâmia ainda usava blocos de argilas já os egípcios vão refinar um pouquinho mais usar papiro que é mais leve é mais fácil de guardar de enrolar eles escreviam lá os escribas escreviam tudo que tinha que escrever depois rolava guardava tinha algumas bibliotecas que facilitou muito os estudos egípcios e também metais para fazer joias para fazer ornamento no sarcófago dos faraós enfim quem tinha condição de comprar também as joias outros aqui vai ser os comerciantes os comerciantes eles vão ser eles vão ser regulares até quando chega ali no novo império no novo império eles vão ter um pouquinho mais de riqueza porque o comércio interno e externo aumenta então os comerciantes vão começar a se destacar um pouquinho mais vai circular maior riqueza para os comerciantes ali no novo império e os militares que eles vão enriquecer também o novo império então essas duas camadas aqui elas vão começar a se ter mais riqueza a partir do novo império que a gente deu lá na aula passada então no novo império eles vão conquistar muitas riquezas através das guerras eles iam para as guerras na esperança de que quando chegasse nessas guerras eles iam roubar o que tivesse na frente eles iam destruir o que tivesse na frente para poder tirar as riquezas e aí essas riquezas que eram roubadas eles levavam para o Egito e se tornavam ricos o salário deles era aquilo que eles saqueavam em outros países em outras regiões então eles começaram a crescer com as guerras porque lembra que o novo império foi o período que o Egito toma o poder porque lá no médio império teve muitos povos que conquistaram o Egito isso fez com que o Egito tivesse relações com outros povos mas estava submetido então essas guerras fez com que o Egito perdesse muitas riquezas no novo império eles começam esse processo de expansão de querer tirar riqueza de outras nações eles dominam outros povos então no novo império essas riquezas vão privilegiar vai ser um privilégio tanto dos comerciantes quanto dos militares quem é que estava na base dessa pirâmide a base da pirâmide ou seja lá embaixo em questão social em questão de poder estavam os camponeses e os escravos eram as que tinham a vida mais triste mais sofrida mais árdua mais trabalhadora no trabalho braçal não que os outros não trabalhassem mas quem sustentava essas outras camadas realmente eram os camponeses e os escravos porque nessa época não tinha moeda então de onde é que saiam os produtos de onde é que saiam os cereais dos camponeses então os camponeses também conhecidos como felaz eles vão ser maior parte da população mais ou menos 80% da população então eles tinham uma vida muito difícil sempre disponível para qualquer tipo de serviço os camponeses eles não só cuidavam do campo a gente tem a ideia de que os camponeses no Egito ficavam só no campo não era assim quando o farol precisava fazer por exemplo uma grande construção as pirâmides egípcias ele precisava fazer essas grandes construções ele chamava em camponeses se precisassem de mão de obra chamavam escravizados chamavam mas chamavam também se tivesse ali camponeses para poder acelerar o processo das obras então os camponeses coitados eles só não tinham eles não podiam diminuir a produção eles tinham que cuidar dos campos então quando tinha período de guerra eles paravam a produção paravam ali com o campo e iam servir no exército os camponeses na frente e a cavalaria atrás então eles tinham que cuidar do campo para a terra colher e aí tinha se o farol se o vizir quisesse que eles fossem fazer serviços prestados com obras públicas eles tinham que ir não importa se era carregar tijolo não importa se era construir pirâmides não importa se era construir canais não importa se era para limpar a vala eles tinham a obrigação de fazer tudo o que o farol e o vizir pediam então a vida deles não era fácil e em troca desse trabalho árduo pesado que eles recebiam eles recebiam uma pequena parte da produção insignificativa para eles dizerem ah nossa nós estamos ostentando então eles não recebiam isso tudo não eles recebiam muito pouco só o necessário mesmo às vezes nem isso para sobreviver então os escravizados estão ainda abaixo dos camponeses por quê? por causa do mais trabalho não é uma questão de que eles não são nem considerados pessoas eles vão ser considerados objetos no antigo Egito ser escravo não é ser negro muitas pessoas acham que ser escravo já nos brasileiros os brasileiros acham que ser escravo é ser negro mas não é ser escravo é você sair da condição de ser um ser humano e alguém vai te enxergar como se fosse um objeto como se você não tivesse nem direito nem da sua própria vida então os escravizados realmente eram prisioneiros de guerra eram prisioneiros de outros povos de outros lugares ou pessoas rebeldes dentro do Egito dentro do Egito que era colocado ali como um escravizado rebeldes que eu falo que se rebelavam contra a ordem do faraó ou de alguma pessoa importante ali da classe alta do Egito então se por acaso essas pessoas se rebelassem ou se fosse prisioneiro de guerra se tornava escravo como se fosse um objeto e aí os escravos tinham dono e aí o dono escolhia o que a pessoa ia fazer como ia fazer podia até matar a pessoa que ninguém ia dizer nada porque é errado hoje isso é um crime constitucional e trabalhos pesados perigosos não é à toa que a pedreira é lugar onde as pessoas iam trabalhar e tinham mais chances de acontecer acidente a expectativa de vida de quem trabalhava na pedreira era muito baixa os egípcios em si tinham uma expectativa de vida baixa não chegavam aos 50 anos de idade eles ficavam jovens eles tinham que se tornar adultos muito jovens os faraós com 14 com 13 anos assumia o irmão da Cleópatra tinha mais ou menos isso 13, 14 anos quando assumiu o poder então os egípcios tinham uma expectativa de vida baixa e quem trabalhava na pedreira tinha uma expectativa ainda mais baixa então isso era deixado para os escravizados como se fosse um cartigo como se fosse a escória da sociedade então como vocês podem ver o Egito também tinha muita desigualdade social nós vamos ver outras questões as questões religiosas outras questões sociais a questão da mumificação e aí eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL